Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça Na guarda guerreiro, levanta a cabeça, gruta Onde estiver, seja lá como for, tenha pé Porque até no lixão vai se for Olhe por nós, pastor, lembra da gente Do puto dessa noite, que não segue quente Admiro os crente, dá licença aqui Mó função, ó tabela, ó, desculpa Eu me sinto às vezes meio pai, inseguro Que nem um vira-lata, sem fé no futuro Tem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom? Dá meu brinquedo de furar boletão Porque os pico que me vê, constro, tá na balada Deita bem, quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher, grata Que te beija, te abraça, te rouba e te mata Desacredita, nem pensar só naquela Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela Um pico deu mal pela, ó, pico e plantidão Vou em casa, na missão, me tomaram na coala De camisa lá, não vai saber, Deus que sabe qual é A maldade comigo, inimigo não me quer Tocou a campainha, pra clamar meu fim Dois malucos amados, um isqueiro e um estopim Pronto pra chamar, me apertar pra falar Que eu pegava a mina dele, se ela tava lá Tadinha mentirosa, eu nunca vi que eu mofaia Espírito do balcão, que você pensaia Talarinho que eu nunca fui, ao seguinte Ando certo pelo certo, quando 10 em 10 é fim Já pensou, doido, se eu tô com meu filho no sofá De vacilo desarmado, era aquilo Sem culpa e sem chance Vem pra abrir a boca, guia dessa sem saber Vida louca Mas a vida real é bem menos contagiante Do que a vida artística, rapaz Ah, se a vida fosse sempre assim O palco, o show Ah, se a vida fosse sempre um show, não seria bom Mas segunda-feira é dia de preto, tá chegando Tá pertinho Mas na rua até não Até Tem quem passou pane, postou o pé de pé Passa por malandre, vés Resiste a cada 10, se quer dar maldade A mãe dos pecados, o capitão é vaidade Mas se é pra resolver, se envolver Vai meu nome, eu vou fazer o que? Se cadeia é pra homem, malandrão Jamais ninguém é povo, se quer guerra Terá, se quer paz, querendo o mar Vé, 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 vé o que é Rastejando no chão, sempre embaixo do pé E fala uma, duas, vem em cima Cata, é três na quarta Cheque, bate, que menos chatez Eu sou guerreiro no rap, sempre alta voltagem Um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem Vida louca, que eu não tenho Tô pra vitima, justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap mais romântico, dos louquitos românticos Vou por um sorriso de criança Onde for, pros parceiro Quem oferecer minha presença Talvez até confuso a mais leal e intensa Meu melhor marriguei, seu amadão Pra imaginar o que será, será É nós, vamos até o final Liga, liga nós, onde preciso for No paraíso, onde o dia do juízo Passou e liga, e os irmãos É o ponto que eu peço Favela, funcão, me mortal nos meus versos Vida louca